Galera, a franquia de A Era do Gelo não faz sentido nenhum. Pode discordar, mas você sabe que é verdade. O primeiro filme é o único que faz algum sentido, onde mostra um evento pré-histórico que realmente aconteceu no nosso planeta. No segundo mostra o aquecimento global, no terceiro diz que os dinossauros ainda estão vivos, no quarto a divisão dos continentes, e no último filme fala sobre o Big Bang, todos os eventos históricos que aconteceram de verdade. E se você entende um pouco de história, sabe que tudo isso não acontece na linha temporal que é nos mostrada nos filmes. Mas é por isso que no vídeo de hoje eu vou te explicar cada detalhe dessa franquia tão confusa, e ainda te trago uma incrível teoria sobre esse universo. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Rossi, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Como eu falei antes, a franquia de A Era do Gelo não faz sentido nenhum. Isso porque o primeiro filme é o único que está certo, e também o único que realmente acontece uma Era do Gelo. Isso pra mim já me causa um monte de dúvidas em relação a esses filmes que eu tanto amo. Mas o ponto principal não é nem a questão do nome, nem a questão da história, e sim como eu tinha falado antes sobre essa linha temporal, que mais uma vez eu trago uma teoria para responder essa pergunta. Obviamente, do canal imaginado. E caso você queira conhecer o trabalho dele aqui no YouTube, eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo na descrição. Só que antes de eu te contar essa teoria, você já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Isso além de me ajudar muito, vai fazer com que você sempre receba a notificação de um vídeo novo que sair. Mas às vezes o YouTube não te manda essa notificação no horário certinho, ou às vezes até eu não lancei vídeo naquele dia. Então me segue no meu Instagram, porque é sempre lá que eu aviso essas coisas. Tem link para isso aqui embaixo na descrição junto com o meu TikTok. Mas agora vamos falar do tema do vídeo de hoje. Como que a franquia de A Era do Gelo se conecta? Mesmo que a gente saiba que os acontecimentos históricos que são nos mostrados, não são naquela ordem. E só antes de continuar, eu quero deixar claro que eu não sou cientista, não sou historiador, sou apenas um estudante que pesquisa no Wikipédia. Então conforme eu vou contando a teoria, possa ser que eu fale alguma besteira no meio disso. Tudo que eu for falar aqui não use na sua prova. Ao menos que o seu professor diga que está tudo certo. Então agora de fato começando, essa teoria diz que a franquia de A Era do Gelo, na verdade se passa em um futuro de 2 milhões de anos. Agora presta bastante atenção, porque possa ser que vai ser um pouco confuso de entender. Alguns cientistas acreditam que vai acontecer uma nova Era do Gelo, mais ou menos daqui a 50 mil anos. E uma Era do Gelo acontece a cada 2 milhões de anos. Então significa que existe a possibilidade do primeiro filme se passar no futuro. Mas por que ele não seria logo nesses 50 mil anos que eu tinha dito? Na verdade é uma coisa bem simples se você parar pra pensar. Se a franquia se passasse daqui a 50 mil anos, a gente veria nos filmes algumas construções que os humanos fizeram. Então ficando nessa lógica, daqui a 50 mil anos aconteceria essa Era do Gelo, e 2 milhões de anos depois aconteceria o filme. E caso você queira a prova para poder comprovar essa parte da teoria, a gente tem de sobra no primeiro filme. Sabe aquela cena que o Cid se perde de todo mundo? Ela é 2 minutos inteiros, não tendo nenhum diálogo, nenhuma música, são apenas várias cenas passando uma na frente da outra. Eles não iriam deixar tudo isso de tempo à toa, né? Com certeza tem alguma coisa no meio disso. E pois é, não é que tem mesmo? Quando o Cid se perde meio que em uns túneis de gelo, ele vê o que parece ser uma piranha pré-histórica, depois um dinossauro congelado, que eu já vou falar melhor depois. Ele vê meio que os seus antepassados, que deu a entender que as preguiças começaram como um animal aquático, e depois viraram o que conhecemos hoje em dia. E por último, o item mais importante dessa lista, que só comprova essa teoria, uma nave espacial. E sim, a mesma nave que o Esquilo usa no quinto filme. Mas percebe que logo quando eles passam pelaquela nave, o bebê que eles estavam levando junto, faz um sinal com a mão de uma forma muito interessante. Esse mesmo símbolo que ele faz, é de uma série bem conhecida chamada Star Trek, o que nos leva a teorizar que em algum futuro, esse símbolo se tornou importante para o mundo. E todos começaram a usar. Algo tipo aquele do TikTok. Só que agora, pulando para o quinto filme, já já volto melhor nesse lance da nave. A gente vê um planeta igualzinho a Terra, que é nos dito que é Marte. Só que quando aquele Esquilo bate no planeta, a gente percebe que ele voltou a ser o que nós conhecemos hoje, como o planeta vermelho. Então presta atenção na teoria. Talvez os humanos tenham conseguido fazer com que Marte tivesse vida novamente. Porque caso você não saiba, existem muitas teorias que dizem que Marte já foi um planeta igual à Terra. Só que por algum motivo, ele perdeu toda a sua vida. E na vida real, muitos cientistas estão tentando trazer a vida de lá novamente. E talvez no universo de A Era do Gelo, eles tenham conseguido isso. Até porque, como eu falei antes, a cada 2 milhões de anos, acontece uma Era do Gelo. Então os cientistas resolveram tentar trazer a vida de volta em Marte, para que quando desse ruim na Terra, os humanos fossem tudo para lá. E isso explicaria aquela nave espacial que a gente vê no primeiro filme. Que na verdade, os humanos apenas queriam se salvar do frio indo para Marte. Só que depois não adiantou muita coisa, já que o Esquilo foi lá e destruiu tudo. E aqueles humanos que são nos mostrados no primeiro filme, provavelmente aquela nave que estava congelada era a deles. Daí teria 3 possibilidades. Ou a nave acabou congelando e eles ficaram presos ali. Ou eles sempre quiseram ficar na Terra e enfrentar o frio. Ou eles apenas estavam esperando encontrar aquele bebê, para que eles pudessem ir à Marte. E daí isso explicaria o porquê da gente não ver mais eles em nenhum outro momento. Aí sobre os acontecimentos dos outros filmes, No segundo acontece o aquecimento global, algo que já acontece hoje em dia. No terceiro nos diz que os dinossauros estão vivos debaixo da Terra. No quarto acontece a divisão dos continentes, que provavelmente você conhece como placas tectônicas, que também acontece hoje em dia. E no quinto nos fala sobre o Big Bang, que é uma teoria que muitas pessoas acreditam. Que nos diz que o universo foi criado através de uma grande explosão. No caso, o Big Bang teria dado essa explosão, e estaria até certo momento crescendo cada vez mais. Só que quando ele chegar no seu limite, ele vai fazer uma implosão, que é uma explosão ao contrário. A gente não sabe quando que essa implosão vai acontecer, ou se está acontecendo nesse exato momento. Mas em A Era do Gelo 5, aconteceu aparentemente. Eu digo aparentemente porque o Big Bang nesse universo seria apenas um meteoro que estava caindo na Terra. E lembrando que no filme eles conseguem impedir essa explosão, mas na vida real seria a morte na certa. Mas eu acho que o erro que eles cometeram, na verdade, foi na escolha do nome. Já que o que é nos mostrado nesse filme, não seria bem o Big Bang. E eu acho que a sua principal dúvida nesse momento é, se então essa teoria diz que essa franquia se passa no futuro, como que existem animais pré-históricos nos filmes? Bom, eu acredito em duas opções. Ou teria acontecido o mesmo com os dinossauros, que estavam embaixo da Terra, ou os seres humanos conseguiram, de alguma forma, trazer esses animais que estavam extintos de volta à vida. Que vai saber, né? Em 2020 já estão tentando nisso. Imagina daqui a dois milhões de anos. E eu sei que o vídeo de hoje ficou um pouco longo, mas eu precisava trazer essa teoria aqui no canal, porque eu mesmo me impressionei com o quanto eu aprendi escrevendo esse roteiro. Mas você não sabe a trabalheira que dá a fazer esse tipo de vídeo. Então já deixa o seu like para apoiar meu trabalho, se inscreva no canal para não perder nenhuma teoria nova sobre as animações que sair. Mas obrigado por passar mais um tempinho aqui comigo. Até o próximo Big Bang na sua cabeça e tchau!